Vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui, olha, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não tem preço, não tem preço. Mama, tu sei, la mia migliore amica, tu sei, tu to permet, que vale o mundo de B, né? Ai, eu me derreto, me derreto toda. Aproveitando e comentando um modo de se escrever bem presente na rede, claramente não reconhecido pela norma culta da língua italiana, mas, olha aqui, olha, tu sei, tu to permet, é, sei, o número seis é igual a, olha aqui, o verbo essere, no presente fica assim, né? E eu sono, ou seja, eu sou, e tu sei, esse sei, a escrita, pronúncia, escrita, tudo, é exatamente duas vezes dois, no italiano se diz due per due, esse, 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 a multiplicação na matemática é per, se diz per, né? Quanto fa cinque per dieci? Quanto fa sei per otto? E por aí vai, então, na matemática é per, aí o pessoal, o que o pessoal faz? O que o pessoal faz? O pessoal escreve, tipo, inclusive em buste, né? Nelle lettere. O pessoal escreve per te, per Maria, per Giovanni, enfim, né? Isso daqui é, 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 levaram ali para a língua, para a língua italiana, matemática, levaram a matemática para a língua italiana, que é dizer, passou do símbolo da multiplicação da matemática para a língua italiana, virou preposição, porque o x, a multiplicação, se diz per, claramente isso não é oficial e claramente é muito, muito coloquial, mas é, não se espante, não se admire se um dia, olha como eu sou musical, gente, mas não, não se espante se você receber, por exemplo, um presente e estiver escrito per te. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.